A receita de hoje é cocada de amendoim, também conhecido como pé de moleque. Eu vou começar utilizando três xícaras de amendoim. Esse amendoim ele é cru e com casca, tá? Vou utilizar também duas xícaras de açúcar. E ó, uma, duas, três, quatro colheres de sopa de água. Agora eu vou levar isso ao fogo, alto, mexendo vez ou outra. Não precisa ficar mexendo sem parar não, tá? Vai mexendo até que todo esse açúcar vire uma calda. Já está começando a derreter a calda, mas ainda falta bastante. Já se passaram quatro minutos e ele está cozinhando ainda. Dá pra ver que a calda começou a derreter. Não sei se dá pra ver, não deixa eu aproximar mais um pouquinho. Então tem que estar mexendo vez ou outra pra que a calda do fundo não queime, tá? Tá sempre observando e puxando o que está no fundo pra cima. Para que o amendoim possa cozinhar por igual, sem queimar. Agora se passaram oito minutos e meu amendoim está assim. Olha só, aqui eu untei a forma com óleo. Vou pegar um pouquinho do amendoim e vou colocar aqui no forno. Agora eu vou deixar esse meu amendoim esfriar, para cortar depois. Deixei o meu pé de moleque esfriar um pouco, mas ele ainda está quente, tá? Eu deixei um minuquinho só, só pra que ele está quente, ó. Mas, ó, ele ainda está mole, mas já está coladinho, tá vendo? Dá pra ver? Ó, ele está puxando. Esse é o ponto de você cortar os quadradinhos. Então aqui eu vou cortar os quadradinhos, porque senão ele fica duro e aí vai ficar mais difícil de cortar. É igual a cocada. Quando ela está morna, você corta os quadradinhos. Certo? E aqui eu já vou separando. E aí eu deixo ela esfriar, já soltinha uma da outra, desse jeito. Então, vou separar aqui. Vou separar a outra que eu cortei também. Certo? Porque ela está um pouco quente ainda, fica difícil de manusear, mas é assim mesmo, tá? E aí eu vou separando. E estão prontos os nossos cafés de moleque. Eles ficam muito delícia. E aí, eu vou separar. Olha só. Espero que gostem. E aí, eu vou separar.